Alexandre, XRE300 Mais um vídeo da saga de vídeos do nosso passeio Agora estamos bem no interior do estado de Pernambuco Já pertinho de Alagoas Passamos por Canhotinho Passamos ali por um posto de saúde chamado Tiririca Não sei se é o nome do município Ou se é um distrito Passamos ali por São João Vamos curtindo a estrada Passeio de moto Viagem de moto São 3 versus 650 KV Masaque Ainda continua frio não é? É, o clima aqui é bem legal Então... Um... O... Vamos lá. Garanhuns. É aqui que tem o Natal Luz. Garanhuns. 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 Vamos lá, vamos lá. A gente também lembra quando a gente passou aqui há quatro anos atrás, a gente pegou aquela chuva lá atrás, aí quando o pessoal parou lá na frente, tirou a bota, saiu até peixe. De tanta água que tinha nas botas. Decoração bonita. Oi? Decoração bonita. É. Eis que darás a luz a um filho. Caranhuns. Criado em 10 de março de 811. 1811. Já tem a decoração de Natal. Esse vídeo tá sendo gravado em novembro, tá ok, vai ser reproduzido aí lá pelo começo do ano. Wow, metade do ano, que sabe. Já tem a decoração de Natal. E aí, já tem as duas. E aí, já tem a decoração de Natal. E aí? E aí? E aí? O ar gelado chega e entra pelas luvas Em Garanhuns aqui o clima é bem legal E quer ver frio é quando escurece Pegando um pouquinho de trânsito aqui em Garanhuns Show de bola meu velho Acho que eu tava preso Eu puxei o pé pesado É engraçado esse Parece um saco assim Ou é um protetor mesmo né Uma capa né Esse de Jackson ele tem uma capa Ele tem um alfoge e uma capa por fora Essa capa é pra Caso de uma chuva não molhar tanto E a sujeira também Não passar pra bolsa É uma proteção Muita poluição Gasolina 6,65m Olha aí o mototaxi da região Gostou das versos E quem não gosta né Tchau Eita 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 O que é isso aí? Tchau, tchau. R$650 R$650 Isso aqui não dá pra fazer mototaxi, não Sai caro demais Bebe muito Qual a quilometragem dela? A quilometragem da moto Ontem já rodou? Sim R$800 mil R$800 mil R$800 mil É 11, 12 mil Dois anos? 12 Doze Já se pagou Já se pagou aqui do Aérea Já se pagou andando a puta Daqui a pouco faz um milhão De quilômetros Show, até mais Tu tá gravando essa? Tô Oh amor É muito fácil Ahahahah Ahahahah esse vídeo aqui em garanhuns dez minutinhos conversinha rápida com o mototaxi a cg 150 lei com 800 mil quilômetros rodados meu velho a moto já se pagou há muito tempo normalmente a moto é projetada para ter uma durabilidade aí de 100 mil quilômetros é claro que roda mais né e a moto já vai em oito vezes isso aí é chão meu velho é chão o cara rodou muito show de bola meu velho até o próximo vídeo